Quem fala é o Naruto, Fogo, Zumaki, né? Você tem que chamar ele Naruto, Fogo, aí Zumaki, né? Aí, galera, foi mal aí pra eu chamar, é, pra eu mandar vídeo, galera Que eu tive muito trabalho, né? Que chegou as férias aí, eu passei sem mandar vídeo Aí, tô mandando dois vídeos aí pra vocês Aí foi mal que eu mandava pra vocês Aí, tipo, eu tenho que deixar ali na descrição, é, né? É, fazer os efeitos aí, entendeu? Botar a foto aí no YouTube, né? A tela de fundo E eu mandei o nome no meu canal, como vocês podem ver, né? Aí não pode mudar desde 90 dias Que isso fica mudando toda hora, né? Aí é do YouTube Aí foi mal, é, mandar pra vocês Pra gente ver que a tela tá escuro Que a flash não tá funcionando direito aqui no celular Aí, me desculpa, porque eu não mandei vídeo, né? Que, tipo, eu passei um vídeo na galera e não tive Aí gravar, aí, meu celular, tipo, tá travando Aí eu vou comprar outro celular Não vou passar conta pro meu celular novo, né? Vou começar a gravar vídeo, galera Pelo computador Vou ter meu computador, né? Eu vou começar a gravar e criar outro canal também, né? Deixar dois canais mesmo, né? Pra vocês aí, galera Então, eu vou começar a gravar vídeo e vou conseguir, então, falou, galera Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho, galera Que me ajuda muito Porque eu tenho uns 32 e pouco inscritos Tô deixando lá pra vocês e ver o vídeo pra vocês Vocês esperam muito, né? Pra eu mandar o vídeo Aí eu tô mandando, galera Eu vou tentar fazer vídeo já Só que o gravador de tela de fundo pro celular não tá funcionando, né? Então, falou, galera Vou mandar pra vocês aí Até amanhã Falou!